Levantou-se amanhã cedo Quando tudo ainda dormia A preparar em segredo O viver de mais um dia Levantou-se amanhã cedo Levantou-se companheira Num rodúpio que não para Mamada, fogão, lancheira E um par de fugida na cara Levantou-se companheira Levantou-se ainda menina No fim dar da madrugada Levantou-se nesta sina De ficar sempre acordada Levantou-se ainda menina Levantou-se amanhã cedo